Estilo do Pau A roça no cume cheira Ai, o mato no cume arde E a roça no cume cheira Quando cai a chuva grossa A água do cume desce Quando cai a chuva grossa A água do cume desce O orvalho no cume fica E o mato no cume cresce Ai, o orvalho no cume fica E o mato no cume cresce Mas quando a chuva cessa Ao que me volta a alegria Mas quando a chuva cessa Ao que me volta a alegria Pois volta a brilhar depressa O sol que no cume ardia Pois volta a brilhar depressa O sol que no cume ardia E quando chega o verão E tudo no cume seca Ai, o vento, o cume limpa E o cume fica careca Ai, o vento, o cume limpa E o cume fica careca Ai, 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 o cume fica careca Quando cai a chuva fria, salpicos no cumecai. Quando cai a chuva fria, salpicos no cumecai. Ai abelhas no cumeca, lagartos do cumecai. Ai abelhas no cumeca, lagartos do cumecai. Na hora cruco escolar, tudo no cumecai. Na hora cruco escolar, tudo no cumecai. Filho e lampos, no cumecai. A lua no cumecai. Ai filho e lampos, no cumecai. A lua no cumecai. E quando chega o inverno, a neve no cumecai. E quando chega o inverno, a neve no cumecai. Ai o cume fica tapado, e ao cume ninguém vai. Ai o cume fica tapado, e ao cume ninguém vai. Mas a tristeza se acaba, e de novo vem o verão. Mas a tristeza se acaba, e de novo vem o verão. Ai a neve no cumecai. E todos ao cumecai. Ai a neve no cumecai. Aplausos. Aplausos.